Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui no passeio público, vou fazer um giro aqui pra vocês verem Lugar lindo que eu estou, que eu caminho todos os dias, eu sento aí nesse banquinho, banquinho não Eu sento nessa, nesse toco de árvore aqui, falo que aqui é meu estúdio de gravação, sabe? De quando não tem ninguém, né? Porque outro dia eu parei aqui, ó, e aí tinha um senhor dormindo, eu não vi, acabei E ainda está atrapalhando até o sono dele aqui. Já são 8h15, agora na verdade meio que perdi hora hoje Acabei dormindo demais, eu sempre costumo vir entre 6, 6h30, 7h, que é bem mais fresquinho, né? Então hoje acabei perdendo hora e vim agora só E eu vim refletindo numa coisa que outro dia uma pessoa falou comigo lá no Instagram Questionando, é uma dificuldade que ela tem E eu acabei passando pra ela ali algumas dicas a respeito de como eu fiz pra encontrar Que é, como vocês viram já no título desse vídeo, viver com um propósito Então eu vou falar um pouquinho agora sobre isso, como que eu fiz pra identificar o meu propósito Se é um propósito só que eu tenho Vou fazer uma reflexão sobre o tema Vou virar a câmera aqui e a gente vai fazendo um caminho e fala, tá bom? Então bora lá saber como é que nós podemos viver com um propósito Olha que coisa mais linda, gente, esse parque aqui que eu caminho Olha que benção Olha, presente de Deus caminhar num lugar desse Eu amo Curitiba, viu? Curitiba é... Eu pra mim, Curitiba é a melhor capital que tem aqui no Brasil pra gente viver, viu? Você acertando um lugar pra morar, que às vezes você pega lugares que não são tão bons, né? Aí o resto, meu Deus, essa cidade é maravilhosa Tem tudo que você precisa aqui pra ter uma boa qualidade de vida, viu? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho e falar como que eu acabei descobrindo o meu propósito O que que é um propósito, como que a gente pode viver com um propósito Vou levantar aqui e a gente vai caminhar, tá bom? Bom, muitas vezes eu vivia também dessa forma que essa pessoa me falou Eu não vou citar o nome porque não vem ao caso aqui quem foi Ela vai, se estiver ouvindo esse vídeo aqui, ela vai saber quem é ela Não vou falar pra garantir assim a privacidade dela, né? Porque ela confiou em mim ali, uma dificuldade dela Então não vou expor a pessoa aqui Mas ela me falou que ela estava com dificuldade porque ela sentia um vazio Não conseguia encontrar o propósito da vida dela E depois eu passei ali, falei com ela, conversei no chat com ela ali no privado do Instagram Mas depois eu falei, bom, acho que até vale a pena fazer um vídeo sobre isso Até pra alcançar mais pessoas também que às vezes estejam passando por essa dificuldade Eu sou uma pessoa que eu passei minha vida inteira sentindo esse vazio dentro de mim Eu queria encontrar o meu propósito de vida de qualquer forma E eu também não sabia o que era que eu tinha que fazer, o que eu vim fazer aqui na Terra, né? Mas depois, quando eu comecei a estudar mais, a ter essa conexão maior com o poder superior Tudo, eu comecei a ver que o propósito não é uma coisa só Você não tem um único propósito na vida O propósito é aquilo que te faz feliz, aquilo que te motiva a viver Que você acorda todos os dias feliz para fazer aquilo Então, como que eu acabei descobrindo o meu propósito? A primeira coisa foi quando eu comecei a trabalhar o meu ego Porque o ego não permite que a gente veja as coisas essenciais da vida da gente A gente acaba baseando a vida da gente na vida de outras pessoas Então, você acha que muitas vezes o que é bom para o outro vai ser bom para você também Então, eu vivi a minha vida inteira tentando encontrar um propósito baseado na vida dos outros E como que eu consegui, então, mudar isso daí? Eu comecei em fevereiro, acho que eu até fiz um vídeo aqui no canal Quem não viu ainda é o vídeo sobre o Ho'oponopono E as coisas que ele acabou fazendo por mim Nesse vídeo, nesse tempo que eu comecei a fazer o Ho'oponopono Eu comecei a ter uma conexão maior com o meu poder superior Então, as coisas começaram a se desenrolar na minha vida Eu comecei, então, a ter uma vontade de cuidar de mim em primeiro lugar Então, esse autoconhecimento é o primeiro passo para você saber qual é o seu propósito aqui na Terra O que que te faz feliz? O que que é esse propósito que vai mover você a viver de uma forma mais feliz? Porque, como eu disse, o propósito nada mais é do que aquilo que te faz feliz Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais ainda nesse tema Então, eu comecei a fazer o Ho'oponopono e senti necessidade de cuidar mais de mim E as coisas começaram a ficar mais claras para mim Eu comecei ali a ter uma clareza maior sobre quem eu sou, sobre os meus valores E aí eu volto aqui novamente, que o segundo passo Então, o primeiro passo é você começar a se autoconhecer Eu fiz isso através do Ho'oponopono e de outras técnicas que eu já tenho, que eu já possuo Que eu já sou formada Que são as terapias complementares Então, eu usei floral de bar Eu usei o EFT Eu usei o reiki, que eu sou reikiana também Além de fazer todos os dias, impreterivelmente, o Ho'oponopono Então, eu comecei a me conhecer e comecei a saber quais eram os meus principais valores Então, isso é muito importante Porque baseado nos seus valores é que você vai começar a identificar Quais são, então, os seus propósitos aqui Qual é o único propósito que você tem Ou vários propósitos Porque, como eu disse, propósito não é uma coisa só Que você fala, ah, eu vim aqui para salvar a humanidade Tem pessoas que vieram com esse propósito Mas garanto para você Que essas pessoas não vivem só de um propósito Esse um propósito que aparece para outras pessoas É o propósito que é o maior Que ela usa para beneficiar outras pessoas Por exemplo, o meu propósito maior é colocar, então, os meus cursos O meu conhecimento em cursos, em vídeos Para ajudar outras pessoas, como eu estou fazendo aqui agora Então, é uma coisa que me dá prazer É uma coisa que me faz feliz Independente de eu ganhar ou não Então, esse propósito maior É o propósito que você usa para beneficiar pessoas Mas eu acho que o primeiro propósito mesmo Que você vai descobrir É o propósito de cuidar de si mesmo De si mesma E também de ser feliz Então, é uma coisa que faça você ser feliz Porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu tenho uma missão É a minha missão E pega o chicotinho e taca ali o chicotinho nas costas Não é por aí O propósito, ele tem que te dar prazer Você tem que ser feliz com aquilo que você está vivendo Independente das outras pessoas olharem para você e falar, ah, olha Que pessoa vazia Isso não vai importar Porque aqui cada um vem com a sua forma de viver Então, o autoconhecimento é a primeira coisa que você tem que começar a fazer Começar a se autoconhecer E você tem ali uma ferramenta gratuita para você usar todos os dias Para começar esse autoconhecimento Que é o Ho'oponopono Outra coisa também que você vai começar a perceber Dentro desse trabalho de autoconhecimento Olha que coisa mais maravilhosa, gente Esse parque aqui é fantástico, viu Outra coisa que você vai começar a perceber, então No seu autoconhecimento É fazer com que Deixa eu ver se eu chego mais perto aqui Ela não vai chegar e ficar com medo Outra coisa que você vai começar a perceber No seu autoconhecimento São os seus valores Porque através desses valores É que você vai buscar coisas que te façam feliz Vou dar um exemplo aqui O meu principal valor é a liberdade Então, eu não posso fazer alguma coisa Que vai me deixar presa no lugar Porque essa prisão vai contra o meu principal valor Então, muitas vezes a pessoa O principal valor dela é a família Outras pessoas, o principal valor dela é o amor Outros é a segurança Então, a pessoa tem que descobrir qual é o seu principal valor E através desse valor principal Ou dos cinco valores principais Eu tenho até uma aula Num dos meus cursos que eu dou Essa aula de valores também Pra pessoa identificar os seus principais valores É que através desses valores A pessoa vai, então, começar a perceber O que faz ela feliz E aí, claro Descobri o seu principal Vou voltar por aqui Porque ali tá muito barulho Então, eu vou dar a volta por lá, tá? Então, eu vou desligar um pouquinho aqui Depois eu volto Pra gente continuar lá Voltei aqui Até foi bom Porque eu dei uma esfriada um pouco Nessa minha camerazinha aqui Porque ela esquenta, sabe? Depois, às vezes, ela começa a dar umas travadas Na gravação Então, foi bom que eu dei uma paradinha Ó, que coisa mais maravilhosa, gente Ai, que... Pensa numa felicidade de estar num lugar desse Outro valor meu é contato com a natureza Eu necessito da natureza na minha vida Estar em contato com a natureza É uma coisa, assim, que é primordial Pra eu ser feliz Além da liberdade de estar em contato com a natureza É um dos meus principais valores Bom, voltando aqui Uma vez que você descobriu quais são os seus valores Você vai se conectar com esses valores Que você vai usar também as técnicas integrativas Que você pode usar tanto o Roponopono O Roponopono é forever, né, gente? Pra sempre Uma vez que você começa Você tá sempre limpando ali memórias negativas E vai sempre clareando cada vez mais, né? Olha isso, gente Que coisa maravilhosa Essa ponte nunca mais vai abrir, moço? Essa ponte não vai nunca mais abrir? Essa ponte nunca mais vai abrir? Ah, vai abrir? Ah, que bom Ah, que bom Obrigada, viu? Bom dia Essa ponte aqui, gente Vai lá pro outro lado, ó Então tá em manutenção Ele falou que segunda-feira vai tá aberta Daí vai dar pra eu caminhar lá no outro lado com vocês também Então, gente Uma vez que você conectou com os seus valores Já sabe, definiu quais são os seus principais valores Aí você, então, vai começar a perceber as coisas Que vão te fazer feliz As coisas no dia a dia que te fazem feliz E que você pode usar isso daí para beneficiar outras pessoas Ou não também, entendeu? Se você encontrar um propósito que só beneficie você E que você seja feliz Não há problema nenhum nisso daí É que nós temos a tendência a julgar as pessoas E acreditando que somente aquelas pessoas que fazem algo pelos outros Alguma coisa superior ali Que aquela pessoa é digna E na verdade não é assim Qualquer pessoa que é feliz Ela está sendo benéfica ao mundo Porque uma pessoa feliz Ela não atrapalha a vida de ninguém Ela não tem inveja de ninguém Ela sorri para as pessoas Ela, enfim Ela vai fazer ali Com que haja Ai, você não tá ali, gente Pera um pouquinho Olha que coisa mais gostosa Para conversar com vocês Então, essa pessoa Ela vai ser benéfica para o mundo Mesmo que ela tenha um propósito só para ela Só que ela mesma seja beneficiada com esse propósito Mesmo assim, ela vai estar beneficiando todas as pessoas à volta dela Aí você vai encontrar dentro de todos esses itens que eu falei Autoconhecimento, conexão com os valores Você vai então identificar o que te faz feliz Vai fazer coisas dentro disso daí que te fazem feliz Ou seja, pode até buscar coisas que você ganhe dinheiro Com esse propósito que vai te fazer feliz Por exemplo, eu adoro dar aula E eu também adoro gravar vídeos Editar vídeos São coisas que eu faço Tenho facilidade Já fiz cursos, tudo E que eu realmente me faz feliz Eu trabalho com a minha liberdade Que nem agora eu tô aqui Tô conversando com pessoas na rua Depois eu volto pra minha casa Tomo um banho Cuido da minha saúde Faço minha comida Ou seja, eu acabo tendo ali A liberdade geográfica e a liberdade de horários Que eu gosto e preciso dentro dos meus valores Então você vai identificar dentro desses valores Alguma coisa que te faça então feliz E que você possa beneficiar outras pessoas Como eu disse, ou não Uma vez que você identificou isso daí Você vai ter um impacto na vida de outras pessoas Por exemplo, eu tenho mais de 500 alunos Em mais de 9 países Então estou impactando a vida até mesmo fora do Brasil Então você pode usar isso para beneficiar pessoas diretamente Como no caso dos meus cursos Porque uma vez que eu passo meu conhecimento para as pessoas E essas pessoas se formam Vão atender outras pessoas Estamos aí gerando uma corrente do bem Então você pode usar sim o seu propósito Que é aquilo que te faz feliz Para impactar a vida de outras pessoas diretamente Ou então no caso, como eu disse, indiretamente também Então é isso, é viver com propósito Gente, não é uma coisa sobrenatural Uma coisa, um mirabolante Que você fala Ah, eu nasci para ser lá O Ronaldinho Tudo bem que o Ronaldinho Ronaldinho não Que é aquele jogador de futebol Que é milionário Outras pessoas que ficam milionárias Pode até acontecer também com você Por que não? Só que o fato de você não ter uma coisa mirabolante Não faz de você vivendo sem propósito Então isso é importante Uma vez que você começa, por exemplo, praticar o roponopono E matar o ego Porque é o ego que não deixa você ver Que você pode ser feliz E ter um propósito na vida Viver com um propósito na vida Então você uma vez matando o ego Você vai começar a conquistar essa abertura de mente Vou virar a câmera aqui Que eu já vou finalizar daqui a pouquinho o vídeo Gente, está calor, calor, calor Então gente, é isso que é viver com propósito Não é nada além de você falar Oh meu Deus, eu preciso encontrar aqui Uma coisa sobrenatural Para poder viver aqui na Terra Não Uma vez que você comece a se autoconhecer Se respeitar Saber que você é uma pessoa digna Independente de ter uma coisa muito mirabolante ou não Aí você já começou a viver o seu propósito Que é vir para essa Terra para ser feliz Simples e puramente isso Viver em paz e ser feliz Então você começa a ter uma motivação saudável no seu coração Porque você passa a não basear a sua vida pela vida dos outros Pelo que os outros estão fazendo Mas pelo aquilo que você pode fazer E isso, você começa um passo de cada vez Um dia de cada vez Saindo de onde você está Com o primeiro passo Você já não está no mesmo lugar Você já está caminhando para um lugar maior Para um lugar melhor Dentro da sua evolução espiritual Bom gente, o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo aqui de reflexão do que eu vivo Do que eu encontro Como eu encontrei o meu propósito de vida E que é uma coisa que me faz ser feliz e viver em paz Todos os dias assim, não Tem dias que eu não estou bem Tem dias que eu estou mal-humorada Tem dias que eu fico irritada Que nem ontem mesmo eu fui lá no mercado Fui mal atendida Já fiquei chateada lá na hora Mas depois voltando Eu reconecto de novo com a minha essência Então é isso que é viver com o propósito É você viver na maior parte do tempo Feliz e em paz Sabendo que você é digna Ou digno de estar aqui na Terra E merece seu lugar ao Sol Seja ele onde for Ou no meu caso, por exemplo, sendo nômade Que eu uma hora estou no lugar Outra hora no outro Então é isso que me faz feliz Um dia eu vou ter que parar Um dia eu vou ter que parar Porque vou ficar velhinha Se Deus quiser Espero ficar velhinha Mas até lá eu vou ficar Então vivendo dessa forma que eu estou vivendo Que eu gosto muito de viajar Horas aqui, horas lá E isso me faz feliz Todas as pessoas precisam viver dessa forma? Não Não todas as pessoas Mas muitas pessoas optaram por viver dessa forma Outra coisa também Dentro disso ainda Que eu até ia falar e acabei esquecendo É que assim Eu acabei fazendo esse programa aqui Do Minuto da Gratidão Da Márcia Luz aqui E eu estou tendo pouca adesão Mas até eu fiz um vídeo Eu já gravei aqui de um dos dias Que eu falei lá Que uma das coisas que eu sou grata É que se eu tiver atingido Uma única pessoa Com esse desafio da gratidão Eu já estou feliz Porque eu atingi uma pessoa Então não importa para mim Se tiver mil pessoas assistindo Ou se tiver uma pessoa assistindo Essa uma pessoa Então se essa única pessoa Já estiver vendo dentro dela Que a partir do vigésimo primeiro dia Ela já vai começar a perceber Que já modificou alguma coisa dentro dela Eu já estou feliz Porque foi um propósito que eu tive Que me faz feliz gravar esse vídeo Porque eu também estou praticando a gratidão E está atingindo essa uma pessoa Então não importa se foi uma Se foi mil Se foi um milhão O importante é que você fez de coração E que você fez E foi feliz fazendo aquilo Como no caso Eu estou sendo feliz Em gravar esses vídeos Do desafio da gratidão Então é isso gente Espero que tenha acrescentado Alguma coisa para vocês Se vocês gostaram do tema Quem sabe no próximo vídeo Eu falo mais sobre valores também Não sei se interessa para vocês Deixam no comentário aqui Então eu deixo um grande abraço para vocês Espero vocês em mais vídeos Ainda aqui no canal E vou agora virar novamente aqui Para a gente finalizar Esse lugar lindo que eu estou aqui Pois eu vou para casa também Fazer as minhas coisas Beijinho Até o próximo vídeo Tchau Não esquece de deixar nos comentários Se vocês estão gostando Olha gente Coisa mais deliciosa de parque Está fresquinho Ontem estava muito quente Meu Deus do céu Que calor que estava ontem Fez 33 graus lá Aqui né Curitiba E agora eu vou subir Essa pontinha aqui Vou dar a volta E vou sair por lá Olha que gostoso Esse parque gente Ai Deus Quanta gratidão De viver aqui Por um tempo Toda vez que eu venho aqui Para o Brasil Eu gosto muito De ficar aqui Quando eu tenho condição De ir para outros estados Conhecer Eu gosto também né Mas Quando não dá Que eu tenho que ficar Só aqui em Curitiba Para fazer o tratamento médico Como eu estou fazendo né Sou muito grata Porque Curitiba É uma benção Então é isso gente Beijinho Então Até o próximo vídeo